O homem de 22 anos que é suspeito de assassinar uma menina no bairro Belo Aurora, aqui em Juiz de Fora, você deve se lembrar desse caso, é um caso que comoveu não só a nossa região, mas todo o Brasil. A menina de 10 anos foi morta ali por conta de um disparo de arma de fogo. Esse homem que é suspeito de ter efetuado o disparo que tirou a vida da menina foi preso na cidade de Contagem, que fica na região metropolitana do nosso estado. A informação foi confirmada ontem pela polícia civil. Esse homicídio aconteceu em maio desse ano. Daphne Teotono de Oliveira, de 10 anos, foi morta depois de um tiroteio que também feriu outras cinco pessoas. De acordo com a polícia, além de Daphne e da irmã dela, outras duas crianças de 10 e 11 anos e também um homem de 28 foram atingidos. A menina estava com o pai e a irmã dela no trailer da família quando foi baleada. O crime teve como motivação, gente, rivalidade entre grupos criminosos na cidade. A polícia civil também informou que o suspeito foi localizado com um mandado de prisão em aberto em decorrência das investigações da Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora. A delegacia já entrou com pedido para que o suspeito permaneça preso durante o processo de investigação. Uma atualização bem importante. Esse caso chamou a atenção de todo o Brasil. A menina Daphne, de 10 anos, morreu ali, alvo desses disparos. Não tinha nada a ver com o problema da disputa ali entre os grupos criminosos nos bairros e agora a prisão do suspeito. A menina Daphne, de 10 anos, morreu ali, alvo dos grupos criminosos nos bairros. Obrigado.